Após uma onda de criminalidade que vem assolando desde o início de junho no estado do Pará, o portal Romanilus veio às ruas para saber. Será que a população se sente segura? Bora com a gente! Seguro, seguro não, né? Mas, tipo assim, 50% só. A nossa segurança pública está uma lástima. Nós não temos segurança mais. Mas, todo canto que a gente vive, a gente vive sobressaltado, porque a gente não tem mais segurança. Olha a minha mochila, o meu dinheiro, a minha renda que eu tinha ganho, né? Durante o dia, aí me levaram. Assaltado num navio que eu viajava para lá, para o interior. Teve até uma morte, foi. Uma morte? Foi. Mataram o dono do bar. Totalmente armado. Foi. Eu não desejo isso nem para o meu pior inimigo, se eu tiver um. Eu e a minha mãe, que é especial. Levaram a carteira dela de especial. Aí, Nazaré, lá em frente do Cão, lá. Tchau, tchau. 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 Tchau.